Saúde a todos da paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um vídeo com você para falar sobre doações, coletas, contribuições que a gente dá nas igrejas, que a gente dá para as pessoas, para as entidades, doações que a gente faz para Criança Esperança, para instituições de caridade, que a gente ajuda pessoas na rua e, principalmente, dízimo, dízimo e coleta. Bom, eu vou falar com a experiência que eu tenho de membro da congregação que tive 56 anos dentro dessa igreja. E colaborei muito em coleta, não tanto quanto as pessoas colaboram aí, tem gente que dá dinheiro todo culto. Eu não era desses que dava dinheiro todo culto, não. Mas eu colaborava, ajudava, também ajudei em construção e ajudava também evangelizar, levar gente para a igreja. Então, eu tive experiências na congregação quanto à coleta. Só que tem uma coisa, como eu, o povo da congregação não fiscaliza, não quer saber o que é feito do dinheiro. Deixa a critério dos anciãs, da administração, deixa a critério deles, fazer o que eles bem entenderem com o dinheiro. E não percebe o seguinte, o mínimo do dinheiro que você dá vai para a obra de piedade. O mínimo do dinheiro que a irmandade dá vai para atender necessidade, vai para pessoas que necessitam, tipo, sede de recuperação, pessoas que necessitam, que estão necessitadas de tratamentos, alcoolismo e coisas assim. Não tem esse direcionamento. Então, o dinheiro que você dá na igreja, que é muito, né? Pessoa que contribui 50, 60 anos na igreja, pessoas que ficam anos a fio, né? Tem irmãos aí, de outras denominações, que dão 10% do salário todo mês. Não só do salário, eles dão 10% de todo o dinheiro que entra. Então, o que ocorre? Você, você que dá dinheiro. Você que dá dinheiro em Criança e Esperança. Você que dá dinheiro para centros de recuperação. Você que dá dinheiro para igrejas. Você sabe onde vai o seu dinheiro? Você sabe o que eles fazem com o seu dinheiro? Não, você não sabe. Primeiro, que a congregação não dá satisfação. Sabe? Você dá o dinheiro, eles fazem o que eles querem. Agora, mais ainda. Porque o dinheiro que você dá agora não vai mais pelo que você direciona. É um funilzão que entra lá. Igual o INSS. Entra só num funilzão lá, cai lá num caixão lá, e aí eles fazem o que eles querem. E o que eles querem fazer? O que eles querem fazer atualmente? Enfiar dinheiro em construção. Enterrar dinheiro em templos. Que eu não sei para que construir mais templos. Essa igreja. Está havendo um êxodo na congregação. Nunca saiu tanta gente da congregação como está acontecendo agora. E o que está acontecendo? Eles estão construindo igreja, construindo igreja. Agora o negócio é Roma, Itália. Agora eles vão enfiar, enterrar dinheiro lá em Roma. Deus lá sabe que tipo de templo eles vão fazer lá. Se é um templo romano, se é um templo moderno. Deus lá sabe que tipo de arquitetura eles vão fazer lá. O que eles vão pôr lá para construir lá. Deus lá sabe que mármore que eles vão pôr. Carrara, não sei, azulejo de Portugal, badeira do Líbano. Vai saber lá que tipo de coisa eles vão fazer lá em Roma. E o tipo de templo que eles vão construir agora na Europa, que agora essa federação aí tem que aparecer. Entendeu? O povo tem que chegar lá em Roma, olhar lá a igreja e falar Nossa, essa aqui é a Federação das Congregações Cristãs. Essa aqui é a CCD. Olha que templo. Como naquela época lá, né? Naquela época lá que os discípulos saíram e falaram Olha Jesus, olha que templos, olha que pedras, olha que arquitetura. Olha que riqueza. Aí Jesus falou É, vocês estão admirando que saíram? Pois não ficaram a pedra sob pedra. Então por que, irmãos, esses templos aí, se vai ficar tudo aqui? Se nós somos peregrinos aqui. Que diálogo é esse? Que pregação é essa de ser peregrino e querer enterrar centenas de milhares de dólares, de euros, de cruzeiros, de reais, ou sei lá, né? Que mais outras moedas aí, é capaz de fazer até coisa de ouro lá em Roma. É capaz de revistir a igreja de ouro por dentro, né? O que não é difícil. Então o que eu falo para você, que dá dinheiro para a congregação, dá dízimo na sua igreja. Eu pergunto, você sabe o que eles fazem com o seu dinheiro? Você sabe se o teu dinheiro está chegando para sustentar lá, para botar comida na mesa de uma pessoa que não tem o que comer? Você sabe se o teu dinheiro está chegando para lá, para auxiliar a gente da inundação, né? Não, você não sabe nada. Você não sabe nada. Porque as pessoas não dão satisfação. Então, é o seguinte. Por que você não faz o seguinte? Dá dinheiro para quem te dá satisfação. Colabore, dê dinheiro para entidades sérias que dão satisfação do que fazem, que você sabe onde está indo o teu dinheiro, tá? Que você sabe que o teu dinheiro está indo lá para sustentar uma família, que está indo lá para ajudar a Irmandade da Síria, que está indo ali para ajudar umas crianças aí no Dia das Crianças, para fazer lá, dar um alimento, dar um brinquedo, alguma coisa, tá? Que o dinheiro que você está dando está sendo lá para comprar um bujão de gás para uma pessoa que não tem recurso, para comprar uma cama, para comprar um fogão, tá? Para ajudar uma pessoa a fazer uma operação, né? Não para enterrar o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro está sendo enterrado, está servindo, está indo parar no bolso de outras pessoas que não têm nada a ver com aquele intento do teu coração, entendeu? Antigamente, irmãos, era o intento do coração que valia. Hoje, hoje ninguém te dá satisfação. Você colabora aí na igreja a sua vida inteira, depois eles enterram o seu dinheiro aí, fazem o que quer com o seu dinheiro, o dinheiro vai parar em coisas que você nem imagina e não te dão satisfação. Então, é o seguinte, nós aqui do Projeto Fã, procuramos sim dar satisfação, procuramos mostrar o que nós fazemos, né? E venho aqui apelar para você mais uma vez. A Irmandade da Síria está em necessidade, tem irmãos lá em tratamento de câncer, né? Que não estamos tendo recurso para mandar. Faz já uns 15, 20 dias, talvez, que não mandamos um lado para eles. E tem irmãos lá que estão fazendo quimioterapia, irmãos, precisa todo mês passar por uma sessão. Valor, às vezes, de 3 mil reais, 4 mil reais. E nós estamos esperando na caridade das pessoas para nós podermos repassar esse dinheiro, esses valores para essas pessoas com necessidade. Então, eu aqui pergunto para você para encerrar esse vídeo. E vou te fazer mais uma vez essa pergunta. Você sabe aonde está indo o dinheiro que você dá na congregação? Você sabe aonde está indo o dinheiro que você dá na Assembleia? Aonde você dá na Criança Esperança? Médicos Sem Fronteira ou sei lá mais, Casa de Caridade que te pede, que você colabora. André Luiz ou sei lá quem mais. Você está sabendo aonde está indo o seu dinheiro? Eles te dão satisfação? É melhor você começar a cobrar. Porque, de repente, o seu dinheiro está servindo para sustentar luxúria, viagens aí de pessoas que estão indo a passeio. O seu dinheiro está servindo para construir templos, enterrar o seu dinheiro lá enquanto tem pessoa passando fome. E a obra da piedade, ó, ó a obra da piedade da congregação, ó. Olha o que eles atendem lá da obra da piedade. É isso aqui, ó. E a maior parte do dinheiro que deveria ser aplicado nisso está sendo enterrado ou está indo parar no bolso de pessoas que não estão nem um pouquinho interessados com as pessoas que estão passando necessidade, ok? Ajude o Projeto Fã, ajude a Irmandade da Síria, ajude pessoas necessitadas aqui no Brasil e em outras partes do mundo, que aí você vai ter o retorno nosso. Nós vamos mostrar vídeos, vamos postar vídeos, mostrando e falando onde está aí no seu dinheiro e o que nós estamos fazendo com ele. Fiquem na paz. As contas estão aí embaixo para você depositar. E com certeza eu vou te dar o retorno e vou te dar a satisfação. Fiquem na paz. Até a próxima. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.